Fale sobre a separação de Sandy e Lucas Lima. Então, isso tem mexido com a internet nessas últimas horas, a separação deles. E eu vejo que muita gente colocando, ah, agora eu não acredito mais no amor, abalado, chocado. Não, a gente pode até ficar surpreso, mas isso só mostra que o que a gente vê na internet, por vezes, não é o que acontece na vida real. Por isso que eu falo pra vocês que a gente não pode ficar se comparando. Eu vi pessoas colocando, nossa, mas eu acompanhei o story da Sandy na última viagem que ela fez agora no exterior junto com ele. Então, talvez essa viagem tenha sido justamente pros dois perceberem, chegarem, conversarem muito sobre isso, terem uma decisão madura. Gente, ah, mas 24 anos jogado no lixo. Não, durante 24 anos que eles estiveram juntos, deu certo. E agora não deu, e cada um segue em paz o seu caminho.